Olá amigos, hoje trago-vos aqui uma dica relativamente à colocação do suporte corretamente. Isto pode parecer muito básico, mas na verdade há muitos pescadores que não sabem colocar devidamente o suporte. Isto porque tenho-me a perceber, e ouço muitos relatos de pescadores que deixam cair a cana na água, é um problema naturalmente para o carreto e inclusive é já ouvido muitos pescadores em que a cana desapareceu, vai embora. Então vamos lá, como é que isto se faz? Então vamos colocar o suporte desta forma e ele não anda mais. E aqui começa o erro, que é muitos pescadores, portanto ele não anda mais, vão colocar aqui a cana. Isto está solto, repara. Como é que isto se faz? Ele já está para baixo, vamos utilizar o peso do nosso corpo aqui em cima e vamos andar para o lado, reparem ele a entrar. Vai sempre entrando e faz o movimento para o lado, para ele antenar e para entrar, seguravelmente. Portanto, ele entrou, vejam lá, ele está muito mais baixo, reparem, super fixo e a cana já não vai sair daqui. Portanto, temos a colocação correta do nosso suporte, mesmo que venha a água, ele não vai sair daqui e isso garante-nos que a nossa cana e o nosso carreto não vão parar a água. Portanto, não se esqueçam, aprendam a colocar isto, façam isto corretamente para não terem nenhum dissabor. Portanto, partilhem o vídeo de forma a chegar a mais pescadores para que não aconteça isso a ninguém, porque de facto não é nada bom. Um abraço, meus amigos, tchau!